As equipes da Defesa Civil estão trabalhando diuturnamente em Paruapebas devido ao aumento das chuvas na região. As equipes estiveram visitando e monitorando os pontos de delizamento. Ao todo foram registrados sete. Quatro no bairro Tropical, dois no Nova Vida e um no Novo Brasil. As equipes fizeram as rondas, a gente detectou vários pontos de alagamento na cidade e quando foi cedo, por volta das seis e meia, a gente recebeu o chamado, a equipe foi lá. Graças a Deus, como foi falado, só perca materiais de vidas, não tivemos nenhum ferimento de ninguém. As famílias que moram nas áreas de risco foram remanejadas para a casa de parentes. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, emitiu um alerta com mais previsão de chuva para as próximas horas. Devido a nós estarmos nesse período de pandemia, a gente evita aglomerações. A gente pede para que as próprias pessoas procurem um parente mais próximo, procuram um local para alugar, que aí o aluguel é custeado pela secretaria, o próprio governo do município, o banco, esse aluguel por um período. E aí a gente continua monitorando para que vidas possam ser preservadas. Como eu gosto de repetir, a primeira resposta tem que ser do morador, tem que ser do cidadão que está lá na área de risco, ele que vai ser os nossos olhos, ele que vai ser o nosso termômetro. Ao todo, 61 áreas estão sendo monitoradas pelas equipes da Defesa Civil. O nível do rio Paruapé abaixo subiu 33 centímetros e está marcando pouco mais de 8 metros. Em qualquer situação de emergência, as famílias podem acionar as equipes pelos contatos 3356-2597-199. Trabalhamos com previsões, esperamos que não se concretize. Nós temos previsão de mais de entre 50 e 100 milímetros para as próximas 72 horas. Então, nós estamos em alerta para deslizamento de terra, não tanto para inundação do rio, que ele está dentro da cota dele, está tecnicamente tranquilo. A gente sempre mantém a comunicação com as defesas civis das cabeceiras, que é o pessoal de Água Azul, o pessoal aqui dessa Xinguara, dessa parte superior a gente aqui, e também Marabá. Porque se Marabá tiver um nível alto, automaticamente o Paruapé vai represar a água também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.